Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, olha só, eu tenho um assunto bem importante que eu preciso conversar com vocês, eu preciso explicar um assunto que realmente muda a vida de vocês, tá? Diante de tantas situações que está acontecendo no consignado, é necessário atenção redobrada, tá? Então eu vou pedir para que você fique comigo até o final deste vídeo, para você não perder a minha explicação, para você não perder a informação, tá? Antes, eu só vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, se inscreva, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito no canal e não vai mais perder nenhuma informação. E também peço a todos vocês que conheçam a minha página lá no Instagram, tá? Aprenda Mais Consignado. Lá eu posto também todos os dias conteúdos importantes a todos vocês. Então, me sigam lá na página do Instagram. Aprenda Mais Consignado, ok? Bora lá, pessoal. Pessoal, como eu disse, é um assunto bem importante, que vocês precisam estar cientes deste assunto, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu vou conversar com vocês. Nós estamos numa situação de muitas mudanças no consignado. Estamos na iminência da aprovação do cartão benefício. E com isso surgem novas situações que vocês precisam estar atentos, tá? Vocês precisam saber como lidar com tantas situações novas. Como assim, Aniele, tantas situações novas? O que de fato nós precisamos se preocupar, vamos dizer assim, não é verdade? Bom, hoje no consignado, o máximo permitido de empréstimos são nove, certo? Tivemos a sanção presidencial que, após o dia 19, vai passar para 15 linhas, sendo duas para cartão, 13 para empréstimo. Mas vamos pensar no dia que nós estamos hoje, nos dias atuais, que ainda está em nove empréstimos. Já é uma quantidade satisfatória, vocês não acham? Para controlar essa quantidade de empréstimos. Mas o cartão que vocês já possuem, que é o cartão consignado. Mas o que eu quero dizer para vocês? Diante dessas situações novas, ou seja, a aprovação do cartão benefício e o aumento das linhas, que muitos de vocês, em breve, já vão estar com 11 linhas comprometidas. Por quê? Muitos têm margem para fazer agora, estão com 9 linhas e têm margem para fazer. Terminando essas 9 linhas, vai poder contratar, já vai para 10. E com a margem de aumento em janeiro, vai para 11. Então, em pouco tempo, já vai estar com 11 linhas comprometidas. Neste cenário, pessoal, eu venho trazer para vocês a seguinte informação. Se faz necessário ter o portal Meu INSS para controle, tá? Sei que muitos de vocês ainda não possuem a senha do portal Meu INSS. Mas diante destas mudanças, se faz necessário ter a senha. Por quê? Você precisa acompanhar os seus empréstimos. Você precisa controlar os seus empréstimos. Ou seja, verificar se o data prev descontou corretamente, verificar se realmente a parcela está no valor correto, se não está. Como eu disse, 9 empréstimos já é uma quantidade satisfatória. Imagina agora passando para 13 com 2 linhas para cartão. E o cartão também, o que vocês precisam se preocupar? Verificar o valor que foi descontado em seu benefício, verificar se está correto e também acompanhar as faturas dos cartões, tá? Vocês vão receber a fatura do cartão. Então, vocês precisam conferir se realmente foi feito o desconto correto. Caso vocês estejam pagando também na fatura. Então, pagou aquele que vem descontado do pagamento. Mas eu quero abater um pouco mais o meu saldo devedor. Vocês vão pagar essa diferença na fatura, correto? Vocês precisam conferir mês a mês se está sendo feito o desconto correto. Então, neste exato momento, pessoal, se faz necessário ter um controle financeiro maior, tá? É necessário acompanhar para que vocês não se percam. Para que vocês realmente tenham o controle financeiro dos empréstimos de vocês, tá? Então, se você ainda não tem a senha do portal Meu NSS, eu recomendo que faça com urgência. Lá você vai entrar em extrato de pagamento. Todos os meses você vai conferir os descontos, o valor do seu salário, se está correto, se não está. Se por um acaso tiver algum erro, você consegue identificar com antecedência. Por exemplo, assim que vir a folha de pagamento, você consegue fazer a conferência e verificar se realmente está tudo certo. Estando tudo certo, maravilha, a vida que segue. Se tiver algum erro, né? Tiver algum erro, você já vai entrar diretamente em contato com o banco para solucionar qualquer tipo de problema. Vocês entenderam, pessoal, a importância de controlar a vida financeira de vocês? Controlar os empréstimos de vocês diante deste aumento, tanto de linhas de empréstimo, quanto dos cartões, tá certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Vou ficando por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!